Torcedores, rupro negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando hoje o Santos Futebol Clube, último adversário do esporte no Campeonato Brasileiro nesta temporada 2018, onde o esporte precisa desse resultado, além de uma combinação de outros placares para manter-se na primeira divisão na elite do futebol nacional em 2019. Vamos trazer alguns detalhes do Santos, Santos que vem bastante desfalcado para essa partida, um Santos que já não almeja tantas coisas dentro da competição, já não tem mais chances de queda, bem como chegar à Taça Libertadores, já tem sua vaga assegurada à Copa Sul-Americana. Então com isso é um Santos sem pretensões para essa última rodada, mas um Santos que com certeza quer encerrar o ano com um bom resultado, mesmo atuando longe de São Paulo. Antes de mais nada, convido sempre ao torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, se inscrevam no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, bem como dar o like nos nossos vídeos, para que o YouTube recomende para outros torcedores que até então não conhecem o nosso trabalho, gostam de uma boa discussão a respeito de futebol, mas ainda não acompanham sempre o nosso trabalho, então fica aqui a dica. Se inscrevam no canal e sempre acompanhando também as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também o site www.eupraticoesporte.com.br. Então, sem mais delongas, a gente vai destacando esse Santos, um Santos que fez um segundo turno, eu não digo que impecável, mas um segundo turno de recuperação. Para quem se lembra, na primeira parte do campeonato, tínhamos um Santos na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nessa segunda parte, com a chegada do técnico Cuca, com o ajuste no time, a equipe do Santos conseguiu, até em certos momentos, liderar a classificação do segundo turno deste campeonato, juntamente com o Palmeiras, que na última semana acabou sagrando esse campeão. Então, temos aí um Santos que nos últimos jogos, pelas circunstâncias do campeonato, acabou se desgarrando um pouco da competição. Percebemos um Santos que já não vem conquistando tão os bons resultados, se bem que as duas últimas partidas do Santos aconteceram em casa, onde o Santos atua como mandante, e uma vitória em cima do Atlético Mineiro, um empate contra o Botafogo, e agora esse último compromisso contra a equipe do esporte. Em casa, nesse campeonato brasileiro, o Santos fez bons resultados. Fora dela, a gente percebeu que o Santos já atuou por 18 vezes. Foram quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas. Nessas derrotas, a gente percebe que aconteceram bem no início da competição, não que também não tenham acontecido neste segundo turno. Os empates e poucas foram as vitórias do Santos atuando longe da Vila Belmiro. No segundo turno, o Santos tem uma campanha também muito boa. Foram 29 pontos conquistados, a quinta colocação neste recorte da Série A, com oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Então, é um Santos que chega para a Ilha do Retiro, mesmo com todos os problemas, com vários jogadores da equipe titular que não foram nem relacionados para a partida. É um Santos que vai tentar buscar esse resultado, até porque quer encerrar o ano com um bom placar. Acreditamos, não é uma equipe que não venha com o seu melhor do entrosamento. Mas é uma equipe que vai tentar, pelo menos, endurecer o jogo para a equipe do esporte, porque o esporte, sim, depende desse jogo. O Santos já não tem tantas responsabilidades neste próximo domingo. Então, observando e já entrando no assunto de desfalques, a equipe do Santos não vai contar com dez peças para esse jogo. Inclusive, tinha-se uma ideia de utilizar alguns atletas da base. O Anderson Ceará era um deles, acabou rompendo um ligamento do joelho e ficou de fora. O Dernes Gonçalves também não participou da movimentação no meio da semana. O zagueiro Lucas Veríssimo também é outro que não apareceu na lista. O atacante Bruno Henrique é outro também que ficou de fora. O goleiro Vladimir, que, inclusive, em dias antes, na coletiva do técnico Kuka, ele garantiu que daria mais uma oportunidade para o goleiro Vladimir aparecer na meta do Santos. Mas, de última hora, teve aí essa lesão no ombro e integra o departamento médico neste momento. Também tivemos aí a viose do Brian Ruiz, que o afastou dos treinamentos durante a semana e ele fica de fora desse jogo contra o esporte. As outras quatro peças que não atuam nessa partida na Ilha do Retiro são, por suspensão, o volante Alisson, o lateral esquerdo Dodô, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o volante uruguaio Carlos Sanches. Então, essas quatro peças, se unindo às outras seis citadas anteriormente, somam-se aí dez desfalques da equipe Santista para esse jogo. Daí que é um Santos que, inclusive, divulgou a sua lista de relacionados e tem uma dúvida no gol. O Santos não sabe se vai com o John Vitor ou o João Paulo. São dois goleiros das categorias de base. O Vanderlei também está na lista de relacionados. Mas, pelas informações obtidas em páginas do Santos Futebol Clube, a ideia do técnico Kuka é utilizar o terceiro ou o quarto goleiro do Santos, até mesmo para dar um descanso para o Vanderlei por toda a temporada e por tudo aquilo que envolve o goleiro. Ele também não vinha passando por um bom momento nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, ele está optando aí, quem sabe até, por John Vitor ou João Paulo. Muitos são os desfalques, os treinamentos. Ele acabou ressaltando essa importância desse jogo. Mas, ainda é aquela fala de uma equipe que, cá para nós, eu não sei se vem mesmo para o resultado. Santos vai ter um ponto positivo para esse jogo. O negativo a gente já destrinchou, que é a respeito do entrosamento. São jogadores que, até então, estavam, alguns, no departamento médico. São bons jogadores, a maioria deles revelados no próprio clube. Só que, a questão do entrosamento pesa bastante. É um Santos que não joga junto. É um Santos que é montado aí de última hora para esse jogo contra o Sport pelo número de desfalques, pela importância da partida e por tudo aquilo que envolveu o Santos dentro do Campeonato Brasileiro. O grande objetivo da equipe paulista, ao meu ver, já foi garantido. Que foi a permanência na primeira divisão. Em momento algum, pensaríamos num Santos sempre brigando na parte de baixo. No meio, para o final do campeonato, o Santos reagiu. Conseguiu boas vitórias. Uma colocação propícia por tudo aquilo que havia sido desenvolvido em campo. E percebemos aí um Santos que, por todo o histórico, pela entrada do técnico Cuca, pelos jogadores que tinha, a torcida compareceu na hora mais importante e fundamental da competição. O Santos chegou até a ser cogitado como uma equipe que ficaria com a sexta vaga. Perdeu força nessas últimas rodadas. Abriu espaço aí para essa briga entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então, o grande objetivo do Santos não foi conquistado. Mas, pelo menos, com cinco ou seis rodadas de antecedência, a equipe do Peixe garantiu-se na primeira divisão, tirando qualquer risco de cair para uma segunda divisão. Observando a equipe titular do Santos, o provável time que enfrenta o esporte neste domingo, às 16 horas, horário do Recife, e às 17 horas, horário de Brasília, a equipe do Santos deve ser armada com John Vitor ou João Paulo no gol. A lateral direita com Victor Ferraz deve se manter. Acredito que o Cuca não deve alterar no lado direito. A zaga com o Luiz Felipe ou Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que durante a semana não treinou. É um cara que também era dúvida para essa partida por conta de um quadro de lombalgia. Caso o Gustavo Henrique não apareça no jogo, o Kaique Rocha, que é um dos garotos da base, ele deve compor zaga com o Luiz Felipe. E do outro lado também tem uma dúvida, do lado esquerdo. Até então, tinha-se uma especulação de que o Jean Mota viria fazer essa função, com o Brian Ruiz inserido na equipe titular. Só que o Brian Ruiz, acometido de uma virose, acabou saindo da equipe, e o Jean Mota foi deslocado para o meio, e o Copete, atacante, foi especulado para jogar do lado esquerdo. Só que a lista de relacionados do Santos, traz o Daniel Guedes, que é um lateral direito, e que poderia muito bem jogar de forma improvisada no lado esquerdo. Então, é uma dúvida que temos, mas acredito que ele pode atuar ou com o Copete ou com o Daniel Guedes. São as duas posições, são os dois jogadores que podem concorrer por esse lado esquerdo da equipe Santista. Guilherme Nunes é o primeiro volante, substituindo o Alisson, que está suspenso. Tinha-se também a expectativa de que o Yuri ganhasse essa vaga, mas o Guilherme Nunes tem a preferência do técnico Kuka. Diego Pituca é o segundo volante, e o Jean Mota, aquele mesmo que iria fazer o lado esquerdo, vem para fazer a função de meio de campo. Lá na frente, o Santos deve ter Rodrigo Góes, aquele mesmo, negociado com o Real Madrid, um dos titulares da equipe, juntamente com o Vitor Ferraz, o Arthur Gomes, de um lado, e o Felipe Cardoso, jogador que passou muito tempo lesionado, segundo o técnico Kuka, até em entrevista ele destacou a importância do Felipe Cardoso, é um cara bom, é um cara jovem, um cara promissor no futebol brasileiro, mas que infelizmente enfrentou esse problema aí de lesão, passou muito tempo no departamento médico do clube, e com isso ele ficou um tempo, um período afastado das atividades. Mas é um cara que pode sim render nos próximos anos um bom futebol, e quem sabe até, observando o lado financeiro da equipe, gerar bons frutos para os cofres santistas. Então essa é a provável equipe, recapitulando, com o John Vitor ou João Paulo no gol, Vitor Ferraz, a zaga Luiz Felipe e o Gustavo Henrique, ou o Kaique Rocha, e na esquerda, Copete ou Daniel Guedes. Volantes, Guilherme Nunes e o Diego Pituca, no meio, Jean Mota, lá na frente, Arthur Gomes, Rodrigo e Felipe Cardoso. A arbitragem dessa partida já foi escolhida no meio da semana, o Anderson Daronco, que é da FIFA Rio Grande do Sul, apita esse jogo, ele será auxiliado pelo senhor Rafael da Silva Alves, que também é do quadro do Rio Grande do Sul, e o segundo assistente é o Clareston Clay Barreto Rios, que é de Sergipe, dois gaúchos e um sergipano, para esse jogo importantíssimo do esporte, diante da equipe do Santos, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. Boa sorte ao esporte, que o esporte consiga seus objetivos nesta partida, diante de um Santos muito modificado, um Santos que vem para Recife, não digo que para cumprir tabela, mas sem tantas responsabilidades na competição. Forte abraço a todos, não deixem de acessar o nosso site, e claro, todas as nossas redes sociais, a minha aqui do Anderson Batista, e também a do nosso repórter Alessandro Matias. Até a próxima, tchauzinho. Tchauzinho.